Boa noite Estão me ouvindo bem Estão vendo bem a tela Tudo ok? Legal Beleza, parece que o som está bom Estão me ouvindo bem também Estou ouvindo Estou ouvindo pelo meu outro computador Beleza, então tá Um pouquinho baixo, tenta aumentar aí pessoal Aqui está do mesmo jeito que eu sempre coloquei Vou tentar falar um pouco mais alto Se vocês puderem aumentar aí também Aqui está no modo normal Beleza, então tá pessoal A questão do rompimento de resistência E rompimento de suporte Quando os preços estão caminhando Vamos pegar aqui o gráfico para a gente olhar de novo Abrir aqui o gráfico para vocês No quanto abre o gráfico aqui Vou falar da promoção Vou falar da promoção agora que a gente está tendo Que é a corretagem grátis do mês de dezembro Então vocês tendo a conta aberta na Rico Esse mês de dezembro vocês não pagam a corretagem Uma promoção aí legal para acabar o ano Para vocês treinarem Não necessariamente você tem que colocar Todo o seu financeiro Então vamos supor Você tem 50 mil para investir Coloca 5 mil, 10 mil Algum valor Para você treinando Só um pouquinho pessoal Desculpa aí pessoal Vocês estão me ouvindo? Parece que vocês não estão ouvindo O pessoal está reclamando no chat ali Dá um ok aí Se vocês estão ouvindo Ou se não tiver Eu tento conectar de novo Fecha aqui e conecta de novo Tá normal? Então tá bom Vamos continuar Como eu falei A questão do Primeiro eu vou falar aqui da corretagem grátis No mês de dezembro Depois eu entro no gráfico Para mostrar melhor para vocês Como que faz o preenchimento das ordens De rompimento de resistência Então para vocês acessarem Essa promoção de 30 dias Não é 30 dias A gente sempre está acostumado a 30 dias Mas não é igual antes Então o que acontece Corretagem grátis até final do ano Não é 30 dias de corretagem Hoje como é dia 16 Então seria aí mais uns 15 dias de corretagem Para você ter acesso Anota em um site aí HRinvestimentos.com Se você estiver no site da Equipe Trader Você vai ter um botãozinho lá Onde investir HRinvestimentos Aí você Erre ele direcionado para cá No site da HRinvestimentos E o que que a HRinvestimentos faz? Ela faz toda a assessoria Para os clientes da corretora Rico Para os clientes que colocam lá na indicação Lá na hora onde perguntam Como conheceu a Rico Aí se colocar gente autônomo HRinvestimentos Aí vocês são atendidos Pela Equipe Trader e pela HRinvestimentos Nós que damos toda a assessoria Para você nas suas operações Tirar dúvidas Sobre as ferramentas Do home broker É como se fosse o gerente Da sua conta O gerente de banco Quando você tem a conta No banco Você tem o gerente Que vai te auxiliar Nas coisas que você precisar Da sua conta Só que o gerente Em relação ao corretor Eu acredito que o corretor Ele é mais focado no mercado De ações Então ele tem um conhecimento Mais amplo Ele tem uma bagagem Técnica e prática também Porque a gente Além de corretor No meu caso Falando por mim Tem experiência no mercado De ações Como trader Já faz aí sete anos Que eu opero Então tem alguns macetes Algumas técnicas A gente vai acumulando Vai deixando de praticar Operações amadoras E vai entendendo melhor Como vencer no longo prazo Operando Na bolsa de valores Então a gente alia O conhecimento Tanto burocrático Da coisa Que é o agente Autônio de investimentos A gente tem que passar Numa prova Tem que saber As legislações As regras Tudo E o conhecimento Operacional Das operações mesmo O trade no caso Conhecimento técnico Tudo aquele estudo Do gráfico Isso aí a gente vai Discutir na medida Que vocês vão precisando Quando vocês abrem a conta Vocês já Comecem a entender melhor Como que funciona O trabalho Do agente Autônio de investimentos Então vamos lá Então já falei Da promoção Se vocês quiserem Abrir a conta Não vão se arrepender Se de repente Ah chegou Chegou final de dezembro Não gostei A corretora Deu pau A corretora Sei lá Falhou comigo Fecha a conta Não tem segredo Mas eu tenho certeza Que você vai gostar Sim Se você não gostar Não se preocupe É só mandar um e-mail Pedindo para fechar a conta No mesmo dia Sem burocracia Não tem nenhum problema Quanto a isso Mas conheçam Vale a pena Se você tem conta Em outro banco Corretora Também não tem problema Lembrando Pode abrir conta Em quantas corretoras Você quiser Tem gente que perguntar Mas eu tenho conta Lá no Bradesco Já Daí posso abrir conta Pode Sem problema algum Não tem nenhum problema Quanto a isso Pode ter conta Em 200 corretoras Não tem 200 Mas pode abrir em 10 15 Corretora que você Se identificar melhor Com relação ao custo Benefício Você faz as operações Ok Então é só entrar no site Da HR Investimentos Clicar aqui No abra sua conta E aí você Segue o passo a passo Só vai precisar Da ficha cadastral Que são 3 folhas Que é bem tranquilo De preencher no site Não tem Não tem segredo É que quando você faz Em 10 minutinhos O preenchimento Imprime Assina Assinatura igual Documento Que pode ser RG e CPF Ou CNH Tá Esse é o documento Residencial E o comprovante De residência Que aí pode ser Água, luz, telefone Cartão de crédito Extrato bancário Isso são os documentos Que você vai precisar Não precisa mandar Por correio Manda tudo Anexado no site Ou também por e-mail Já vou passar Meu e-mail pra vocês Caso alguém tenha Que sair da aula Já anotem Pra vocês não Perderem o contato Ah, eu tenho que sair Agora Porque tem Que dar mamar Pro filho Eu tenho que sair Tá tarde Então anote o contato Aí pra gente Conversar mais E o site HRinvestimentos.com Ok Ah, tá Lembrei O relatório De opções Deixa eu passar De novo Isso aqui Relatório De Call De opções Tá Não confunda Aqui Call Com opções De compra Tá A gente A gente fala Ah, opção de compra É call Opção de venda É put No caso aqui São calls Que são chamadas Como se fossem Sugestões De operações Quando vocês verem Call Long Short Ou call Venda Usem 5 Você vai ouvir Sempre essa palavra Call No início Como se fosse Uma sugestão De operação Tá Então é um Relatório Que é a mesma coisa Que call De opções Aí vocês recebem No seu e-mail Mesmo Tá Esses calls São operações Sugeridas com o mercado De opções Tanto no período Tanto se o mercado Subir Quanto cair Ou também acumular Tem diversos tipos De operações Se vocês não estão recebendo E queiram receber Manda um e-mail Pra mim Falando Ah Milton Ah meu código de cliente É tal E eu quero receber Esses relatórios Daí você é incluído No grupo No grupo de opções E todo dia você Passa a receber Esses relatórios São bem legais Tá São bem legais Ele informa Tudo certinho Como funciona a operação O lucro O risco Da operação Isso aí vai Tudo discriminado No e-mail E também não tem Nenhum custo É só você Mandar um e-mail Que a gente insere Você no grupo De relatório De opções Ok E agora Vamos lá No Homebroker Pra gente esclarecer A questão Dos starts Então vamos lá Deixa eu aqui Starts Starts de operação De rompimento Vou pegar aqui Só esclarecendo A pergunta aqui Do stop Quem já era cliente Antes da partida Então quem já era cliente Não vai ter acesso A essa corretagem Tá Mas vai ter outras Que vão surgir Pra quem já é cliente Também Então essa é Pra quem abria A partir do dia 12 De dezembro Então infelizmente Quem abriu antes Acaba não tendo Essa isenção Até o final do ano Corretagem grátis E mini índice Também Também Léodido Também Isenção de corretagem Mini índice Se você opera Mini índice Ou opções Ou ações É isento O que não é isento É tesouro direto Daí não tem isenção Apesar de ser Extremamente Barato 0,1% Ao ano O Carlos Tem uns 3 meses Que entrei nesse ramo E assisto As aulas Ah legal Que bom Carlos Fico feliz aí De saber que você Acompanha a gente Diariamente Então vamos lá Menu Comprar Quando eu visualizo Um rompimento Tá Um rompimento Geralmente O certo É você Não ficar Olhando o mercado Se você ficar Olhando o mercado Esperando romper Chega na hora Do rompimento Provavelmente Você pode estar ali Sofrendo de adrenalina Tá E Tendo um problema De psicológico Ali no momento Porque Ah Você vai ficar Com medo De acionar o botão Ou vai achar Que o ativo Vai subir Depois vai dar Violinada Pode ser que dê A gente acredita Que não Mas vamos supor Que você fique Com essas coisas Na cabeça Tá E isso Não é muito saudável Se você não tem Muito ainda Experiência com a bolsa Isso pode te afetar Negativamente Tá Então O mais recomendado É o que Visualizou O ponto de De quebra Dessa resistência Você configura Um start de compra Tá Também configurar Um Stop loss Para entrar vendido Na ação Caso ele rompa Um suporte Por exemplo Tá Mas vamos tratar Aqui de um start De compra Que seria Uma entrada O gatilho Caso ele rompa Uma resistência Então Vamos pegar aqui No gráfico Aqui Vamos ver lá O gráfico Que foi Aquele exemplo Da JBSS3 Né Que estava Acompanhando Durante a aula Deixa eu abrir Aqui o gráfico Da JBSS3 JBSS3 Então a compra Ela Seria dada Acima de 8,50 Se não me engano 8,50 Né Vamos simplificar Colocar 8,50 Acima da resistência Então o que seria O pensamento Da operação Eu estaria entrando Comprado Na JBSS3 Aqui o lote mínimo Ele vai ficar Sempre 100 Quantidade Você que estipula Ué Mil ações A validade Do start Isso aqui Tem que tomar cuidado Por que? Nós temos Duas validades Aqui embaixo Deixa eu melhorar Visualização Nós temos Dois tipos De validades A validade Do start E a validade Da ordem Lembre-se Que um start Ela não é Uma ordem De compra Isso confunde Pessoal O start É um gatilho Para mandar Uma ordem De compra Então não é A ordem De compra Que vai Para a pedra Ali Que vai No buco De ofertas Ela é Um gatilho Acionou O gatilho Que é o start Aí vai ser Enviado Uma ordem De compra O mesmo pensamento Serve por stop loss O pessoal Pensa que Stop loss É uma ordem De venda Não é Ela manda Uma ordem De venda Quando o stop É acionado Ela vai Envia Uma ordem De venda Por isso Que vocês Tem que Colocar O preço De disparo E o preço De venda Porque O preço De disparo É o preço Onde vai ser Acionado O stop E qual Que vai ser O preço De venda Que você Vai configurar O preço De venda Então aqui A validade Do start É a validade Do gatilho Aí você tem Que colocar Lá pra frente Pra facilitar Pra não ter De repente Você Ah Esquecia De colocar Coloca lá Dois meses Pra frente Não tem problema Vou colocar aqui Fevereiro de 2014 Posso deixar Sem problema nenhum Daí eu sei Que vai ficar Dois meses Pra frente Preço De disparo Era Vamos voltar No gráfico Aqui 8,50 Era 8,50 Então eu coloco Lá 8,50 E Preço De compra Aqui pessoal Sempre vale Aquela Velha dica Pelo menos Uns 7 centavos Se você Colocar 10 centavos Acima No caso Aqui é acima Porque é uma Ordem de compra Quando é stop Lembre-se Que o preço De venda Seria 10 centavos Abaixo Do preço De disparo Numa ordem De compra 10 centavos Acima Pelo menos 10 centavos Quando o papel Não tem muita Liquidez Você vê lá O book De ofertas 20 centavos Entre compra E venda Aí você vai ter Que colocar Uns 30 40 centavos De spread Entre preço De disparo E preço De compra No caso A JBS3 Tem liquidez Mas é bom A gente se precaver Colocar uns 10 centavos Aqui E aí Aqui embaixo É validade Da ordem Da ordem De compra Validade Da ordem De compra Que será Enviada Caso o start Seja acionado Ok E aqui Eu coloco Até cancelar Que aí Eu não tenho Dor de cabeça Vai ficar Até um dia Eu cancelar Se eu quiser Colocar só Para hoje Eu posso Só para hoje Ou executa Ou cancela Que não tem Muita Muita É Não tem muito Significado Esse aqui Só quando Você coloca Executa Ou cancela Quando você Quer que só Execute Caso ele seja Totalmente Executado Se a ação Não for Totalmente Executado O que acontece Às vezes Pega parcialmente Aí ele vai Cancelar Ele só vai Executar Se tiver No caso Um vendedor Com o tamanho Integral Da quantidade Ou seja Mil Eu coloquei De exemplo Aí se não tiver Mil No momento Ele vai cancelar Então não coloca Isso aqui Que não vai ter Dor de cabeça Para a data Você configura Depois Nesse Iconezinho De calendário Coloca aqui Até cancelar Para você Não ter dor de cabeça Assinatura eletrônica Assinatura eletrônica Assinatura eletrônica Não é a sua senha De entrada Homebroker Lembrando Você tem duas senhas Uma que é a senha Eletrônica Que é fornecida No seu e-mail Assim que a conta É aberta Quando abrir a conta Você vai receber lá Seu código de cliente E a senha eletrônica Para você ter acesso A plataforma Da corretora E quando envolve Questões de ordem Resgate Aplicações Em tesouro Qualquer operação Mais sigilosa Você vai ter que colocar Assinatura eletrônica Que é uma forma De garantir Mais segurança Para você Corretagem É 9,80 Está aqui Até mostrando Para vocês 9,80 Nessa ordem Podendo chegar Até 4,20 Quando você opera Uma certa frequência Você pode fechar Planos de corretagem Onde você consegue Pagar até 4,20 No lote padrão Essa corretagem aqui Caso você Não faça Nenhum plano De corretagem Lote padrão Como eu falei Pode chegar até 4,20 E no mini índice Pode chegar até 50 centavos Não confirmar Ordem enviada Com sucesso Minha ordem Já fica lá Na pedra Já está lá Agendada Caso o preço Chegue naquele preço Que eu estipulei Simplesmente Minha ordem Vai ser executada E eu vou comprar E a qual preço Que eu vou comprar Entre 8,50 E 8,60 Ok O melhor vendedor No momento É o que vai contar Que vai ser executada A ordem Alguém tem uma dúvida Alguma dúvida Sobre as ordens De start No rompimento Ramaturai Se você operar Em média 100 a 200 contratos Por mês Você vai pagar Mais ou menos Uns 4 centavos Por contrato Mais ou menos Isso aí tem um cálculo Bem complexo Se você tiver interesse Vou passar o link Para você Você dá uma olhada Aqui Tutorial Ele está perguntando Emolumentos Do mini índice Tutorial Mercado futuro Onde que eu estou Aqui Vou passar o caminho Das pedras Dentro aqui Do site Da HR Investimentos Aqui O endereço HRinvestimentos.com Você tem o menu Produtos e serviços Você vai entrar No site Vai clicar lá E aqui embaixo Você vai clicar Em mercado futuro Aqui embaixo Mercado futuro Aqui ó Você dê um clique nele Aí você busca Aí você busca lá A questão do emolumentos Do mini índice Aqui embaixo Quem não sabe Os códigos Está aqui Tem um tutorialzinho Para vocês Margem de garantia Ajustes Custo de corretagem E aqui ó E aí tem aqui Para outros custos Emolumentos E registro Clique aqui Ok Então novamente É só entrar no site Da HR Investimentos Depois em produtos E serviços Mercado futuro BMF Aí você encontra O cálculo Completo Depende de quantos Contratos Você opera em média A BMF faz um cálculo Para estipular Em média Dá uns 4 centavos Por contrato Em média Mas depende Do quanto De operações O cliente fez Não é um valor fixo Não é um valor Nem variável Assim Que nem o emolumentos Da bolsa De valores Das ações A gente já tem conhecimento Que é 0,025 Ou 0,034 Tá aí É fixo Na verdade é variável Mas é um valor Fixo Esse valor De 0,025 Vai ser fixo Mas Vou confundir a cabeça 0,025 Sobre o volume Operacional No caso Do emolumentos Do mini Varia De acordo Com alguns fatores Algumas condições Esse gráfico Aqui pessoal Ele não é Um quebra galho Como o Osney falou É um gráfico Que realmente Você opera Com profissionalismo Uma das coisas Que eu estava Analisando aqui É long short Se vocês gostam De operar long short O que é long short Comprar um ativo E vender O outro Você compra Entra comprado em um Entra vendido em outro Vou colocar aqui Petri 4 Com Petri 3 Uma long short Que muitos fazem Compra petri 4 E vende petri 3 Petri 4 Preferencial Petri 3 Ordinária E aí Ela tem uma relação Se você comprar Uma ação E vender A outra Ela segue uma relação Que aqui ele dá Para você Quanto seria Essa relação Aqui está 1,077 Tá Explicando bem Rapidamente Lógico Não dá tempo De explicar Todos os detalhes Dessa operação Mas quem tiver Interesse Saber mais Entre em contato A gente pode Posso dar Algumas operações Que estão Com spreads Bons Para Para entrar No long short Apesar de ela Ser estruturada Ser um pouco Mais complexa Ela é Não é Agressiva Tá Ela é moderada Para agressiva Ela não é Tão agressiva Não É só que Ela é mais Estruturada Então Pode ser mais Complexa Para iniciantes Tá A mesma forma Que as opções Se você fizer Uma estratégia Estruturada Onde você já Sabe O risco De que você Está entrando E o lucro Parece Que é uma Operação Agressiva Mas não é Ela só é Estruturada Exige um pouco Mais de conhecimento Mas ela é Moderada Eu vou dizer assim Moderada Para conservadora Tem algumas operações Que são até Conservadoras Tá Porque você Arrisca lá Meio por cento Para ganhar Cinco por cento Meio por cento Que você arriscou Para ganhar Cinco por cento Eu acho que Até conservador No mercado De ações E é possível A gente ter Essas operações Com opções Como eu falei No início da palestra Vocês podem mandar E-mail para mim Se vocês não recebem Esses calls Que eu posso Colocar vocês Para receber Essas operações Diárias Tá bom E tem o FlexCAN Também Lá no HB Da corretora Que faz toda a simulação Das operações Para nós Das operações Que estão com melhor Potencial de rentabilidade Várias funções Muito interessantes Ok pessoal Alguém tem alguma dúvida Aproveitando Se não Já vou encerrar Por hoje Se alguém tiver Alguma dúvida Alguma informação Que queira tirar Pode fazer A pergunta Ali no chat Ok Então tá bom Desejo Boa noite A todos Espero vocês Amanhã No encontro diário Um forte abraço E até mais Tchau Tchau